Seja muito bem-vindo, meu nome é Marlon Ribeiro, esse é o canal Mister Emos Concursos, e se você não é inscrito no canal, por gentileza, seja convidado a se inscrever, aqui a gente tem muita coisa legal, é dica, é técnica, eu falo de estudo, eu falo de motivação, eu sou servidor público há 15 anos, e há 5 anos fui empregado público do banco, né, bancário, então contando todo o tempo de serviço, trabalhando aí, seriam 20 anos, dos quais 15 como servidor e 5 como empregado público, que tem essa diferença, porque bancário é uma sociedade de economia mista, né, então, mas vamos lá, vamos falar o que é mais importante pra você, amigo, que é o quê? Como eu passei num concurso bancário com apenas 65 dias de estudos, né, para o concurso do Banco Banrisul, né, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, um dos poucos bancos públicos ainda do Brasil, né, tenho muito orgulho de ter feito parte da equipe do Banrisul, né, e ter conquistado muitas coisas aí no banco, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, então, mas como, como que eu fiz pra passar aí, em 75 dias, 4 passos, 4 dicas aí, que eu vou dar pra você, de que você pode utilizar pra fazer no Banco do Brasil, ou qualquer banco que você quiser, pra você focar e se tornar aí um bancário, um escriturário. Muito bem, primeira dica, primeiro ponto que eu coloco pra vocês do que eu fiz, foi, essa dica não é, não é novidade pra ninguém, mas é estudar realmente. Desde o momento que saiu o edital, que foi em outubro, tá, o edital saiu, ó, aqui eu tenho anotado, foi no dia 11 de outubro, saiu o edital pro concurso que eu fiz de bancário, foi meu primeiro concurso que eu tomei posse, né, quando saiu esse edital, a partir do momento, eu foquei toda a minha atenção, todo o meu tempo de estudo foi para o concurso do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul. Foi diretamente, eu tinha 4, 5 horas de estudo diária, eu trabalhava, ok, eu estava trabalhando, então foi um momento diferente da minha vida, que eu estava trabalhando e focando, então, para o concurso do Banrisul. Eu estudava à noite, intervalo de almoço eu fazia meia hora, eu dava uma revisada nas matérias, então eu estudava. Eu vejo muita gente aí preocupada, ah, vou fazer, não vou fazer, enquanto isso o tempo passa. Então é dica, é objetivo. Se você quer fazer o concurso bancário, o concurso de qualquer um que seja, saiu o edital, não perca tempo pra pensar se vou ou não vou, faça, estude, faça seu cronograma e comece a estudar. Todo dia, todo dia, mantenha uma rotina de estudo, não deixe o tempo passar que você não consiga estudar. Esse é o primeiro ponto, o primeiro ponto importante e eu vou estar passando aí pra vocês. Eu acho que o quarto ponto é o mais importante aí de todos, é o que vai acabar fazendo com que nada do teu trabalho se perca, ok? Então primeiro é decidir estudar e estudar, nada de enrolação. Marca, esse de estudar que eu coloco é fazer a marcação de quanto você tem estudado aí pro concurso, pra essa prova. Pra isso, ok? Vai ter o link na tela aqui, você pode ver esse vídeo onde tem uma planilha gratuita que você vai ver como funciona, que você pode estar aí colocando, fazendo seus ciclos de estudos e podendo também cronometrar e ver o quanto que você estuda aí no mês. Então é muito importante isso, que você decida estudar e estude. A primeira dica. O segundo ponto que eu anotei aqui, que eu fiz pra passar no concurso bancário, tá? É a análise do edital daquilo que é importante, tudo bem? Você vai verificar as matérias, e isso a gente tem no Banco do Brasil, eu peguei naquela época, quando eu coloco assim que eu fui aprovado após o edital, 65 dias, como eu passei 65 dias, eu já vim estudando pra concursos de prefeitura, tinha conhecimento de português e matemática. Então isso me facilitou, ok? Mas você tem que ter o conhecimento de onde você está também, é isso que a gente tem que fazer no concurso do Banco do Brasil. Você tem que olhar ali e verificar, nossa, essas matérias eu tenho conhecimento, eu posso abdicar e deixar de lado. Eu tenho essas outras matérias que eu preciso me dedicar mais, e você precisa analisar o edital aquilo que vale maior pontuação. Na época, pra mim, era mais interessante, haviam duas matérias que eu tinha que me dedicar, que eram conhecimentos bancários e informática, e foi isso que eu fiz. Eu tive esses 65 dias onde eu passei o maior tempo me dedicando a essas duas matérias. Hoje eu tenho no Banco do Brasil matérias como vendas e negociações, informática, só aí você já tem 45% da prova. Colocando conhecimento bancário representa 60% da prova. Então, realmente, você tem que pegar essas matérias que são muito importantes para o concurso e se dedicar a elas. Então, eu acho que você tem uma grande chance, se você seguir esse segundo passo, se dedicar com muito afim e comparar as matérias que tem o maior peso na prova, ok? Então, a segunda dica é você parar, olhar o edital e focar naquilo que você precisa aprender mais, que vai valer mais ponto e aquilo que você tem menos conhecimento também, ok? Aqui, por exemplo, português e matemática são 22%. Eu já tinha conhecimento na época e eu apenas pude complementar ou apenas manter vivo esse conhecimento que eu tinha. Então, a segunda dica é essa. Foco no edital para verificar aquilo que você precisa estudar mais. Vamos para a terceira dica agora na tela aqui. A terceira dica com vocês é esquematizar. 65 dias é um tempo muito curto para uma prova. É um tempo onde você vai ter que usar técnicas de estudo para que você consiga alcançar o melhor desempenho. E aí você tem que se conhecer um pouco e saber quais são as técnicas melhores para o seu desempenho. No meu caso, eu esquematizava bastante todas as matérias, aquilo que eu achava importante. Então, você vai vendo, você vai estudando e você vai esquematizando aquilo que é importante. Fazendo, por exemplo, numa folha. Eu não digo, assim, resumos, ok? Resumo vai tomar um pouco de tempo maior. Eu acho que você não vai conseguir fazer um bom resumo com 65 dias para chegar na prova. Vai se tornar longo. Se você conseguir fazer um resumo curto, aí tudo bem. Mas por isso que eu gosto do esquema. O esquema era colocar numa folha. O assunto importante aqui. Sobre qual assunto tratava. Flash aqui. Esse assunto. Esse. Isso é importante. Dois, três, quatro palavras. Você pegava esse material. Você tinha um material que você conseguia visualizar grande parte da matéria do que era principal numa folha. Então, eu virava uma folha. Eu usava cartolinas. Eu dobrava cartolina e fazia tipo papel A4. E fazia vários papéis A4. Onde eu tinha ali folha por folha. Então, 10, 15 folhas sobre uma matéria. Sobre, por exemplo, conhecimento bancário. 10 folhas onde eu tinha todo o conhecimento bancário ali. De que eu revisei durante aqueles 50, 60 dias. Então, isso é muito importante. Você esquematizar. Você fazer de uma forma com que o conhecimento salte do papel para a sua mente. Porque se você só ler, só ler, só ler. E não achar uma forma de interiorizar isso. Se isso fica na sua mente, vai ser um tempo perdido. Então, terceira dica. Esquematizar. Ou seja, usar técnicas de estudo para que o conhecimento se torne mais prático de ser retirado do papel. Quarta dica. Agora sim. Quarta dica que para mim é principal de todas as dicas. É que você precisa chegar ao final de tudo isso sempre com o conhecimento fresco na sua mente. E isso não vai vir se você não manter uma rotina de revisão. Revisão. Ok? Então, dicas de revisão. Dá um vídeo só sobre isso. Mas é muito importante. E nas últimas duas semanas eu utilizei isso. Então, se foram 65 dias até o edital. Eu utilizei praticamente nos últimos 15 dias de só estudar pelas minhas revisões. Ou por questões ou pelo meu material esquematizado. Ok? E as revisões que tem que ser feitas nesses 60 dias também é muito importante. Que é o quê? Que é você pegar. Quando você for começar uma aula assim. E você poder retomar um assunto. Não vai direto. Se você começar a estudar 5, 6 conteúdos. 5, 6 capítulos de uma matéria. Só matemática. Ou conhecimentos bancários. E não retomar a revisão. Quando você voltar no primeiro. Você esqueceu praticamente uma grande parte. Quase tudo. Então, o conhecimento progressivo é muito importante. Fez a primeira matéria. Ok. Fechou. Vou começar a segunda. Uma revisão rápida. 10 minutos. Sobre o que é importante. Até por isso os esquemas são muito importantes. Quando você tem um esquema. Você olha ali. Você batia. Isso é importante. Isso é importante. Isso é importante. Ok. Revisei. Vou começar o segundo capítulo. Depois você faz esse mesmo procedimento para o terceiro capítulo. Você volta no primeiro. Ok. Você volta no segundo. Na verdade. Ok. E depois o que você faz? Um, dois, três capítulos. Quatro. No quinto você vai fazer uma revisão completa dos cinco primeiros. Depende da extensão da matéria. Então a quarta dica matadora que eu falo para vocês é revisar o conteúdo para estar fresco na memória. Para que você consiga um tempo curto. Como é o do Banco do Brasil hoje. Você conseguir passar aí no concurso. E a quinta dica que não está aí no canal. Mas que é uma dica que para mim ajudou muito. Foi a questão da tranquilidade. Esse concurso do banco que eu passei no Banho Sul. Eu estava mais tranquilo porque eu tinha alcançado a aprovação do concurso da Prefeitura de Porto Alegre como assistente administrativo. Então eu já tinha a segurança de estar, de ter passado, de ser nomeado num concurso. Então isso me deu tranquilidade de estudar com calma. Então eu acho que isso às vezes nos traz muita ansiedade. Então você tem que conseguir levar assim mais solto o concurso. Sabendo que é apenas mais uma fase da vida. É um concurso. Ah, ninguém vai morrer se não passar no concurso. Então você tem que levar isso. A alegria de estudar. Você tem que estudar com alegria. Você tem que fazer um momento. Fazer toda a característica. O lugar que você estuda. Se você gosta de estudar ouvindo música. Eu gosto. Eu fazia um ambiente alegre. Então a questão é isso. O estudo não pode ser cansativo. Tem que ser algo alegre para você. E que se torne assim algo não um peso. Ok? Você pode chegar agora no concurso. Daqui 80 dias. Acho que é o concurso do Banco do Brasil. Estou lançando esse vídeo hoje. 80 dias do Banco do Brasil. Eu passei com 65. Então se você quiser esses quatro passos. Você vai chegar muito competitivo. Para no dia 26 de setembro aí alcançar a sua aprovação no Banco do Brasil. E se você puder levar isso aí com muita alegria. Com não essa pressão. Ah, eu tenho que passar. Tenho que passar. Melhor ainda. Vai ser só sucesso mesmo para você. Tá bom? E novamente, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Eu dou ajuda para todo o que é tipo de concurso. Eu passei em todo o que é tipo de concurso. É bancário, é tribunal. Oficial de procuradoria. Então eu realmente tenho experiência em vários concursos. Prefeitura também. Então eu estou aqui para ajudar o concurseiro. E ajudar você a alcançar a tua nomeação. Independente de qual concurso você fizer. E essa é a minha dica. A minha experiência que eu tenho aí em um concurso no nível bancário. De como eu fiz para conseguir a aprovação. Ok? E novamente falando. Tem um vídeo aqui no final. Um vídeo sobre a planilha que eu fiz. Especial para o Banco do Brasil. Que ali eu dou uma série de informações. Como você pode usar essa planilha também. Para fazer o seu ciclo de estudos aí. E poder estudar de uma forma mais eficiente. Também toda a matéria que vai cair. Ou todos os conteúdos que caem. No concurso bancário que você está estudando. Tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus aí. Deus no controle sempre. E se inscreva no canal aí, por favor. Por gentileza. Amigo! Tchau. 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 Tchau.